Oi gente, começando mais um vlog aqui né, pra vocês, já deixa seu like, se inscreva aqui se ainda não for inscrito, me segue no Instagram E gente, o vlog hoje eu vou falando pra vocês que chegou o sofá, ele tá ali atrás e eu vou abrir junto com vocês mais tarde Antes eu vou ter uma organizada na casa e na verdade nem sei se eu vou conseguir abrir sozinho, que ele só vale né gente Eu vou varrer, passar pano na casa que tá precisando e aí eu vou abrir com vocês o sofá pra gente ver junto né Demorou gente, mais que um mês tá, só sei lá gente, uns 3, 4 dias a mais, mas enfim chegou, agora só falta chegar o hack E aí eu vou mostrar pra vocês, a minha cara assim gente tá desanimada porque a minha indisposição voltou A indisposição que eu tava lá no comecinho voltou, então assim gente, nossa muito sono, preguiça de qualquer coisa Mas enfim, é isso gente, agora eu vou fazer tudo junto com vocês aqui, ou quase tudo né, vou mostrar mais ou menos pra vocês Até porque senão fica muito repetitivo, fica mostrando sempre, arrumando as coisas que vocês estão cansados de ver Aí eu vou organizar aqui e conforme eu vou fazendo as coisas eu vou mostrando pra vocês O sofá veio assim ó, embaladinho Aí aqui tá a nota né, dele Aí ele veio assim embalado, eu vou tentar depois abrir Só que eu não sei né, se eu vou conseguir Mas eu vou tentar abrir ele depois aqui junto com vocês Ele tá numa caixa E é isso gente ó Tô doida pra ver já Ele vai ficar nessa parede Que aí depois quando o rack chegar Vai ficar nessa aqui Aí depois eu vou colocar um quadro aqui com foto É, vocês vão ver né, conforme eu for decorando aqui a sala Nesse chão aqui ó Vou varrer e vou passar pano Tá vendo como ele fica bem manchado gente ó De pé, de qualquer coisa Aí eu vou organizar aqui agora O tapete aqui ó, é novo Inclusive minha mãe me deu Aí eu vou trocar o tapete Que tá aqui na porta Que tá horrível né Tá vendo ele tá murchado Esse Renato coelho de pé Aí eu vou trocar né Vou colocar esse aqui E esse aqui vou colocar ele pra lavar Gente aqui na parte da lavanderia Tá uma boa bagunça E tem lixo pra levar lá pra fora É Richard deixa umas roupas dele aqui ó Agora pra aqui eu não sei Mas ele fica deixando roupa aqui Calçada aqui Mas aí eu vou organizar depois Esse tapete aqui fica na sala Só que eu coloquei pra cá por causa do sofá né Que depois quando eu vou colocar o sofá ali Eu vou arrumar ele lá também Mas é isso gente I wanna wake up with you in the morning Show me this other fake to you now I wanna wake up with you in the morning Say what you wanna say to me now I wanna wake up with you in the morning Show me this other fake to you now I wanna wake up with you in the morning Turn this room, turn it to an ocean Let me float around Eyes closed, eyes closed de yang Javarri aqui Aí eu vou... Me tirei de poeira, né? Aí eu vou passar pano, mas não vou mostrar pra vocês A sujeira Aí, gente, eu limpei aqui também nos armários Aí falta limpar o fogão E olha só a sujeira aqui também Pra limpar Eu juntei os lixos, coloquei tudo num saco só Também organizei aquela bagunça que tava, vocês lembram? Com roupa do Richard, o que ele achou da roupa dele, né? Aí eu dei uma organizada aqui Só que aqui, gente, não tem como ficar muito organizado, né? Por ser pequeno Coloquei uns panos de molho aqui também Que tava sujo, uns panos de prato Aí eu vou limpar aqui Só vou ver depois se eu organizo aqui, ó Que tá meio buvocado, né? Aí depois que eu limpar tudo eu vou ver se eu organizo aqui Mas assim, tá mais organizado do que antes, né? Aí aqui tá o multiuso De guardar calçados, né? Aí tá assim Mas é isso, gente, eu vou passar pano, né? Já varrei, só falta aqui no cozinho varrei Mas eu vou passar pano agora E de noite eu volto pra mostrar pra vocês O nosso sofá A gente tá louca pra ver Só que eu pensei Eu não vou abrir sozinho Porque ele tá nesse pano Tem um plástico e tem caixa Eu acho que logo consegui abrir sozinha Então eu vou esperar o Richard Até porque também vai ter que virar só o saco E é pesado É pra mim não pegar peso, né? Eu vou abrir quando ele chegar Mas então é isso, gente Gente, finalizei, né? Eu organizei a casa Tá tudo limpo Só falta o banheiro Só que o banheiro, né? Quem assiste a gente há mais tempo Sabe que o banheiro é por conta do Richard Então ele vai lavar depois o banheiro E é isso, gente Tudo organizado Tudo organizado Só não troquei o lençol Porque já tinha trocado essa semana Então não troquei Mas De resto eu organizei tudo Agora, gente, eu vou lavar meu cabelo Porque ele tá sujo Tá vendo? E também Porque Eu vou lavar o cabelo no sábado Hoje é quinta-feira Aí eu lavo um dia sim Um dia não Senão vai descontrolar tudo, né? Se eu não lavar hoje Eu vou querer lavar amanhã Porque meu cabelo começa Ficar com cor aqui, assim Dolorido, gente Quando meu cabelo fica sujo Não sei porquê Mas ele começa a ficar muito dolorido Mas então é isso E aí sábado eu vou amatizar o cabelo Ele tá muito desbotado Tá vendo? Algumas partes Porque Tive que descolorir, né? Quando eu fiquei ruiva Aí tem umas partes Que são bem desbotadas Por causa disso Mas é isso, gente Eu vou lavar agora o cabelo E aí depois eu volto aqui Com vocês Quando for mostrar mais alguma coisa Assim Legal, né, gente? Aí eu lavei o cabelo Aí eu gosto de dar uma apertadinha nele Assim, ó Mas é isso, gente Mais tarde eu volto aqui Pra mostrar o sofá pra vocês Música Viram aí, né? O Richie montou o sofá Eu fiquei esperando a tarde inteira Aí ele montou Vou mostrar pra vocês agora Com mais detalhe, né? O sofá Assim, prontinho Aqui na sala E meu cabelo Dessecou também, gente Eu mostrei pra vocês Que a hora que eu lavei ele, ó Já tá seco Repara aí a manta aqui do sofá, ó É pink Só que a cor tá diferente No vídeo Mas é um pink Aí depois eu vou colocar Aí o sofá é esse aqui, ó Ele é pequeno Só que deu certinho aqui na sala Porque a sala não é muito grande Aí deu certinho Aí depois a gente vai colocar o rack Que dá pra enxergar aqui E aqui eu vi alguma decoração Pra colocar Eu penso em colocar um quadro Grande de foto ali Mas ainda não sei Música Música Cadê seu pé? Nem tá caindo Não, ela tá caindo lá embaixo Aqui Ó, mas tem um espaço bom aí, ó Tem Eu caí pro chão Tá certo, gente? Ó, pra ficar deitado Aí amanhã eu vou colocar De tarde a manta No sofá Pra ver como que fica Porque agora eu vou ficar aqui na Itália Gente, hoje é outro dia Vim aqui finalizar o vídeo Então o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Deixa seu like Se inscreve aqui Caso não for inscrito E me segue no Instagram E é isso, gente Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau